Você ainda tem tempo de ver série, ver filme pra caramba ou esquece? Eu tenho tempo, muito tempo. É mesmo? Não, agora na pandemia, mas antes também você conseguia? Não, eu tenho, eu sei aproveitar bem meu tempo. Na verdade, você tem que ir treinando pra você... O que você gostava de ver mais? Filme de terror, série? Eu gosto de ver alguma coisa que tenha a ver com alguma coisa que eu quero fazer daqui a um tempo. Por exemplo? Se for um filme de luta, por exemplo. Eu gosto de ficar um tempão assistindo vários filmes de luta. Aí eu vou vendo, eu uso esquema de câmera. Ah, isso cara... Olha, nessa hora era um dublê. Nessa hora não era ele, era o dublê. Você fica assim? Quer ver? Fico voltando aí, amor. Eu vou perturbando, mostrando ela. Nossa, tu fica vendo as coisas que eu não vejo. É porque eu sou abestalhado mesmo. Você... Deve ser um saco assistir comigo que eu fico... Não foi de verdade esse tiro. Lógico que não, né? Aquele monstro verde agora que tá pegando um prédio, aquele cara não existe. Mas você vai fazer um esquema de luta? Um filme de luta pesado assim? Eu sempre trabalhei tentando fazer as coisas assim onde tem alguma lacuna, tá ligado? Onde tá faltando. É, mas você fez aquele da... A placa de rubi. É. Exatamente. Eu fiz pra esquentar. Fiz pra esquentar. Amei o teste já pra... Pra galera ver que tô aqui pra... Entendeu? Se tiver alguém querendo fazer filme, tô aqui pra me chamar. Mas não teve ninguém não. Apareceu ninguém não. Aí eu mesmo tô querendo fazer o mesmo, porque ninguém apareceu. Faz as suas paradas. Você controla tudo, cara. Tô querendo fazer. Pois é. E aí eu vou assistindo isso. Bota um Rambo lá. Rock Balboa. Esse pro Netflix, que são meio sátira, como foi o papo? Você apresentou? Eles procuraram? Eu sempre gostei de parodiar. Parodiar coisas. Sempre amei. Parodiar música, parodiar programa de TV. Eu fiz o Lascados e Pelados, né? Que é o... Ali foi a coisa mais legal que eu fiz na minha vida. É mesmo? Pra mim é a coisa que eu mais gostei, que mais ficou do jeito que eu gostei, que mais eu fiz como eu queria que fizesse. E... Foi muito massa. E foi muito autônomo. Fizemos sozinhos mesmo, gente. Três dias na minha casa, no Piauí, lá no meio do nada. E aí a gente gravou e dublamos. Chamei um amigo meu do Maranhão. Eu acreditava muito no... Sabe esse negócio que eu falei que as pessoas fazem você desacreditar? Sim, sim. E aí eu acreditava muito do cara. E a galera falava, pô, mas ele mora lá no Maranhão, tá difícil a comunicação, não sei o quê e tal. E pandemia e viajar não tá legal e tudo mais. Não, vamos fazer. Bota outra pessoa. Tu sabe fazer voz também de mulher? Faz também. Não, bota o cara que vai ser legal. E um dos comentários que mais tem é tipo, caralho, esse cara que fez a Kimberly é muito bom, é muito legal. Ele tem um canal que se chama Barbie Maconheira, depois tu olha. É muito engraçado, é muito bom. E você imagina que era ele? Cara, tem que ser. Tem que ser. Eu queria que fosse assim. Foi uma dica que eu recebi do Marlon Wayans, sabia? Aquele das branquelas. Sei. Ele me falou assim. É uma dica. Eu recebo dica do Nando Viana e você do Marlon... Qualquer? Marlon? Marlon Wayans. Onde você encontrou ele? Num restaurante, cara, em São Paulo. E aí, depois ele foi lá em casa. Sério? Foi legal pra caralho. Chapamos lá. É? Contamos muita piada e pediu assim uma dica. Você desenrola legal no inglês ou tinha gente pra te ajudar? Não, não. Ele arranha um pouquinho em português e ele queria ficar testando e eu sou preguiçoso, então pode falar então. E eu gosto de interpretar qualquer coisa assim. Eu sou de boa. Caramba. E aí ele falou pra mim assim, ó, uma coisa que você tem que fazer se você quiser fazer. Quer fazer um negócio? Ah, eu quero desse jeito aqui. Pois então tem que ser desse jeito aqui. Não vai na conversa do outro. Ah, não, é porque aquela luz... Não. Dá um jeito de botar aquela luz aqui. Eu quero assim, desse jeito e assim tem que ser. Porque tem muita gente pra colocar em princípio, né? Todo mundo, ah, não, mas vai ficar melhor assim. Foi o que eu mais percebi depois que ele me disse isso, pra falar a verdade. Eu percebi que tudo que era difícil de fazer eu falava, não, então não vamos encher o saco com isso, já vamos mexer. Então tudo ficava outra coisa do que eu queria que ficasse. É porque todo mundo quer colocar ou a assinatura dela ou porque aquilo é mais fácil pra ela. E não é, cara. É, é porque assim, eu percebo, quando eu trabalho com muita gente, porque eu prefiro trabalhar com meus amigos, porque meus amigos já estão na mesma sintonia que eu, sabe? Na mesma vibração que eu. Mas eu percebo quando você vai trabalhar com outras pessoas que tá todo mundo tentando o progresso individual. É. Só que a gente não entende que se a gente fizer tudo pelo bem do projeto... Vai ser bom pra todo mundo. Vai ser bom pra todo mundo. E tipo, um bom produto final e o seu nome ali é isso. É. Exatamente o que você tá buscando. Então, por que a gente tem que ficar brigando sobre como vai ser o negócio que... Que a ideia é minha. Entendeu? É, eu entendo isso. Porque se o cara falar, putz, eu consegui mais 10 segundos de cena, vai ser bom pra mim? Não, vai ser ruim pra história, porque não precisa daqueles 15 segundos. se o cara do diretor de fotografia ele quer mostrar o trabalho e... Ah, precisa ser daquele ângulo? Precisa ser com aquela luz? Então, vamos marcar direitinho. Qual é o segundo que você quer mostrar esse brilho todo aqui? Ah. E vamos mostrar. Desde que não atrapalha. Uma coisa que eu reclamava muito das coisas que eu fazia ou que eu participava. Ficava tudo picotado. De corte? Sempre eu assisto o filme de fora. Não quero copiar as pessoas de fora, mas eu vejo que as pessoas dão tempo pra respirar, sabe, assim, tipo... E sempre que eu fazer, corta, vira... Aí aquela piada que... Ai, não botou aquela porque não tinha tempo. Aí cortou um monte de vez e ainda não botou. Então, por que fez uma cena tão grande? Por que escreveu tão grande, então? Porque não fez pouco pra gente poder respirar e colocar os cacos e funcionar, entendeu? Exatamente. Mas, aos poucos a gente vai afinando. Por isso que eu tô fazendo a minha própria equipe. Mas esse é o lance, né? Eu vou levando a trupe todinha. Onde eu vou, a trupe já vai junto. Mas você pensa em dirigir também ou você traz sempre um diretor e você conversa com ele pra entrar num ator? Não, eu penso em dirigir também. Porque esse é o lance, cara. Mas também não é pra ser diretor também, não. É pra experiência mesmo, assim. Porque você saber como que funciona. Não é a parada do... Porque, tipo, dirigir é uma coisa, mas tem a parada que o diretor chega mais cedo e tá sempre olhando as coisas e tem que fazer umas contas ali. E diretor de ator, você tem que falar com outros atores, falar o que você pretende pra cena e tal. Isso é o que eu mais sei fazer, assim. Direcionar o ator eu consigo direitinho. O que eu não sei mais são as questões de câmera. Mas essa parte pra te falar é mais fácil porque isso você vai ter gente que vai te ajudar. Você só fala como você quer, entendeu? Que nem aqui. Essa luz azul, essas coisas, eu chamei pessoas que falavam, cara, eu quero um clima assim. Aí o cara fala, então compra uma ribalta, compra não sei o que, pega não sei o que. Então, assim, o Léo, né, que ajudou a gente pra caramba aqui com parte de equipamentos. É tranquilo, cara. É tranquilo. A parte mais difícil é a parte artística. A parte criativa, de você falar, cara, como que vai ser o clima desse negócio? E piada, cara. Piada em filme é muito difícil, né? A coisa que foi mais difícil pra mim foi encontrar o que seria meu poço onde eu ia tirar toda a história pra sempre e nunca ficar sem assunto ou criar besteira. que foi as raízes. Comecei a procurar tipo coisa de onde eu morava, da minha família, coisa antiga e vendo que tinha muita história e muita coisa pra contar, muito louca, assim, que eu não precisaria ficar me batendo cabeça pra poder procurar assunto pra fazer filme, pra fazer série, porque tinha muita história onde eu morava, onde eu vivia, sabe? Na minha própria família, tipo, os pais dos meus bisavós moravam numa caverna. Caverna, caverna? Caverna, caverna de ficar cocado e fazer fogueira e... É. Então, tipo assim, o que eu preciso ficar batendo na minha cabeça? Olha isso pra poder, sabe? Pra poder ir na prefeitura e tentar arranjar um documento pra poder tentar ver a veracidade de alguma coisa e... Sabe? E... Irmão, muita coisa. Fui atrás da história da Batalha do Ginipapo, que foi uma batalha que teve no Piauí e... Mudou simplesmente o destino do Brasil inteiro. Eu nem sei o que... você nem sabe o que é. O que é? Então, imagina saber essa história através de um filme. É. Ah, a galera gritou independência do Brasil no Rio Ipiranga. Sim. A notícia demorou a correr o Brasil, porque não era que nem agora que você faz uma parada e tá sabendo no Acre já já. Manda em grupo de WhatsApp. Não, não é assim. Tudo demorava. Os caras subiram pra gritar a independência de Portugal no Piauí. E aí? E aí o Maranhão e o Piauí... O Maranhão não. O Maranhão, um pedaço do Pará e o Piauí iam ser um pedaço de Portugal aqui dentro do Brasil. se os piauíenses não tivessem tentado a pau e pedra contra o Exército de Portugal. O Exército de Portugal com 600 homens e canhão e arma e os caras e os piauíenses com cartucheira, com pedaço de pau, com pedra, com criança, mulher, menino. Caramba. Tudo no mundo. Morreu muita gente. E aí os caras tiveram que se retirar, porque os caras fizeram uma chacina, tá ligado? E não adiantava. E aí os piauíenses roubaram o arma e esconderam o arma e foi uma loucura. Mas irmão, uma história muito doida que só você vendo o que eu escrevi pra poder gostar. Pra poder entender. Gostar não, já vai gostar se pesquisar. Não, essa história eu já queria ver, cara. Não, muito massa. E a história que eu vou contar nem é a história da guerra. É uma história de três artistas que queriam viver da arte naquele tempo. Mil oitocentos e vinte e pouco, se eu não me engano. Mil oitocentos e vinte e três, se eu não me engano, é a época. E aí a gente vai contar a história desses quatro artistas que queriam vazar porque não queriam participar desta guerra. E aí a história seria em paralelo, entendeu? Os rumores de guerra estão acontecendo e eles estão querendo conseguir dinheiro pra poder vazar. Sai antes que acontecesse a guerra. Mas eles não conseguem e ficam na guerra? Aí tem a reviravó que eu não posso lhe contar aqui, porque senão eu não posso lhe contar o roteiro do filme. E aí não pode, né? Mas é muito legal, é muito massa. E já tem um tempo que a gente tá fazendo, a gente tá pesquisando direitinho, historiador e tudo mais. Mas isso que você falou é legal. Vai ter que ser uma parada meio de época, ter uma parada meio de estudo total, de racismo na época. E a linguagem, né? O Piauí já era meio abolicionista nessa época, entendeu? Então a gente meio que não gostava muito de português, porque o português naquela época tinha um negócio de lutar pelo direito, de ter a posse do escravo, uma parada, sabe? E aí o Piauí já era meio, já era meio tipo assim, a gente não gosta dessa conversa aí não, tá ligado? Então tem um porquê de porquê que ali foi meio revolucionário, porque a galera tava meio, tá ligado? A ponto de fazer a galera...